Música Olá, começa agora mais uma edição do Indaia Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver... Polícia Civil apreende segundo carro envolvido em roubo do recanto Campestre Viracopos. Salão do Clube 9 lota para desfile e decisão da Rainha da Faici 2014. Secretaria da Educação cria recursos para pais acompanharem desempenho dos alunos. Tudo isso você assiste agora no Indaia Notícias. Música Ontem, no final da tarde, a rodovia Santos Dumont ficou congestionada perto da entrada da cidade por causa de um acidente. O engavetamento aconteceu na pista que segue para Campinas, por volta das 5h20 da tarde, e envolveu quatro veículos. Segundo testemunhas, a chuva e a pista molhada podem ter causado o acidente, que interditou a via da SP75 por cerca de 20 minutos para o atendimento da ocorrência. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Foi registrado três quilômetros de congestionamento e o trânsito apresentou lentidão até às 7h da noite. Ontem, também, aqui no Indaia Notícias, falamos sobre a prisão de dois menores que roubaram um carro no recreio Campestre Viracopos e causaram um acidente. Segundo a vítima, outro veículo estaria envolvido no crime. Ele foi encontrado pela Polícia Civil em Salto. O veículo pertencia a um jovem de 19 anos que confessou ter conduzido os dois menores até Indaiatuba depois do roubo. A Polícia Civil tinha informações sobre o segundo veículo envolvido no crime e não paralisou a investigação. O carro suspeito passou a ser monitorado através do Sistema do Centro de Operações e Inteligência da Guarda Civil, o COI. Durante a madrugada de ontem para hoje, teve um roubo à residência aqui em Indaiatuba, onde levaram, dentre outros objetos, o veículo de propriedade da vítima. Durante a madrugada, esse veículo, de alguma forma, se acidentou e os indivíduos que dele se evadiram foram detidos e trazidos aqui até a delegacia. Constatou-se que eram dois adolescentes e a vítima do roubo compareceu, fez o reconhecimento que tem que fazer e o delegado plantonista, no caso, fez a apreensão dos dois adolescentes. Só que estava certo que, nessa ação criminosa, conforme a própria vítima deixou bem consignado, os dois não tinham agido sozinhos. Na verdade, tinham pelo menos mais dois ou três indivíduos ali na prática do roubo. Foi aí, então, que minha equipe foi encaminhada para a cidade de Salto, que graças ao monitoramento também com a ajuda do COI aqui da Guarda Municipal de Indaiatuba, a gente conseguiu identificar um dos veículos que tinha sido utilizado para trazer os assaltantes aqui para a cidade e, posteriormente, auxiliar na fuga, o chamado cavalo, no caso de, eventualmente, algo não dar certo da forma que eles imaginavam. Com um andado de busca e apreensão, a Polícia Civil confiscou o carro, modelo Gol. Apesar de ter confessado a participação no crime, Rafael Inácio Bicalho alegou não saber do roubo do veículo. As diligências de investigação foram ininterruptas, desde o conhecimento da prática criminosa até a captura dele. Então, para a gente da Polícia Civil, ele ainda se encontra em situação de flagrante, vai ser autuado pelo crime de roubo e, posteriormente, encaminhado à cadeia pública. Segundo informações apuradas na investigação, outras duas pessoas estariam envolvidas no caso. A Polícia Civil continuará em busca dos foragidos. Amanhã acontece a campanha de doação de sangue promovida pela FIEC em parceria com o Hemocentro da Unicamp. Se você tem entre 18 e 65 anos, é saudável, pesa mais de 50 quilos, não possui comportamento de risco e quiser ajudar, pode comparecer ao Campo Zoom da FIEC, das 9h ao meio-dia, e apresentar um documento com foto. A doação é rápida e colabora para o banco de sangue que abastece os hospitais da região. Com esse tempo chuvoso, é importante tomar muito cuidado no trânsito. Reduz a velocidade para ter mais segurança nas ruas molhadas. Inclusive, neste sábado, os radares funcionam. Vamos saber onde eles vão estar. Neste sábado, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do número 3981, e na Avenida Presidente Vargas, na altura do número 2351. O horário de operação é das 9h da manhã à 1h da tarde, e no domingo eles não funcionam. E no próximo bloco, você confere. Salão do Clube 9, Lota para Desfile e Decisão da Rainha da Faici 2014. Fique por aí, a gente volta já já. No mês que vem, em agosto, acontece a Faici. A programação de shows já foi toda divulgada, e ontem à noite foi escolhida a Rainha da Festa. O concurso Rainha da Faici teve início no mês de fevereiro, e seu desfecho aconteceu ontem no Clube 9 de julho. Muitas meninas participaram das três categorias, infantil, juvenil e adulto, e contaram com a torcida dos amigos e da família nessa última etapa. As concorrentes fizeram um desfile para comemorar os 25 anos da festa, e o palco teve o som de Roger Ramos e Tony Brasil. O momento mais esperado foi quando as oito finalistas da categoria adulto desfilaram. chamadas ao palco pelo cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, que já tem show confirmado na Faici. A ganhadora foi Ana Jacober, que representará oficialmente a festa. O evento ainda elegeu a madrinha, princesa e as musas do rodeio. Quem esteve presente pôde curtir também um pouquinho da festa que começa em agosto, já que o cantor Edson empolgou a galera com suas músicas. E aqui tá bom demais, todo mundo no empalo. É tanta emoção que nem cabe no meu coração. Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia. Vai, galera, coração. Quero ouvir a multidão. Quero ouvir! E aí, galera, coração. Solta a voz, bate na palma da mão. E vai, galera, coração diz que sim pra emoção. A galera tá no fim, todo mundo animado. A festa começou, ninguém vai ficar parado. A música no ar, o clima contagia. E o show é pra você liberar a energia. E aqui tá bom demais, todo mundo no empalo. É tanta emoção que nem cabe no meu coração. Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia. Vai, galera, coração. Acontece nesse domingo mais uma edição do Indato Babai Bike. O passeio é gratuito e para participar basta comparecer com a sua bicicleta em frente à prefeitura às 8 da manhã. O evento é indicado para maiores de 14 anos e o percurso será cerca de 22 quilômetros, metade em asfalto, metade em estrada de terra. Em caso de chuva, a edição número 36 do Indato Babai Bike será cancelada. Moda é o tema do nosso quadro de hoje. As tendências, dicas e todas as novidades do mundo fashion a gente conhece com a blogueira Aline Veiga. Olá! Hoje vou dar dicas de como você pode usar os famosos coletes em seus looks. Os coletes vieram do guarda-roupa dos meninos para ficar de vez na moda das meninas. Eles nunca saem de moda e podem ser usados como um acessório ou ainda como a peça principal no seu visual. Com ele, nós podemos montar looks de vários estilos, todos com um ar super moderno. Coletes de cores mais claras ou tecidos como o jeans são perfeitos para usar no dia a dia. Como pode ser usado aberto ou fechado, o colete vale quase que como duas peças diferentes. Então, use e abuse desse coringa. Faça a opção de usá-lo aberto quando estiver a fim de um estilo despojado. E fechado, se quiser montar um look mais certinho. Uma dica importante é que eles podem ajudar você a esconder aquela gordurinha a mais. Para isso, é só você escolher os modelos mais compridos, que vão até o quadril. Caso você faça a opção pelos modelos mais apertadinhos, evite blusas largas por baixo, principalmente se possuir mangas. Se você tiver qualquer dúvidas ou sugestões, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail modaestilo.com.br Obrigada e até a próxima semana! Hoje é o dia do escritor. Aquelas pessoas que conseguem transformar sonhos em livros. E como homenagem, o Indaiá Notícias conversou com alguns escritores aqui da nossa cidade. Para quem gosta de ler, o escritor é um contador de histórias. A inspiração para escrever um bom conto pode ser desencadeada por emoções, por uma tragédia, pela observação do cotidiano ou pelas rotinas do dia a dia. Eu nem pensei que um dia eu me tornaria uma escritora. Eu comecei em 2010. Em maio de 2010 eu perdi uma sobrinha, que foi vítima de um tumor cerebral. E para extravasar a tristeza que eu estava sentindo, eu criei um blog. E eu comecei a escrever. Os primeiros textos foram mais tristes, porque era sobre a história dela, de todo o sofrimento que eu e a minha família passamos. Então eu passava tudo para o blog, para extravasar a minha tristeza. Aí no ano seguinte eu fui melhorando, só que a vontade de escrever continuou. E eu continuei desde então até hoje, não parei mais. Nem todo escritor já sabe que vai passar os dias redigindo histórias. Rodrigo Mendes sempre gostou dos livros e sonhava em ter uma livraria. Sua história nasceu em um sonho, que ele teve há dois anos atrás. O meu livro, particularmente, nasceu em um sonho. Eu sonhei com a ideia, a cena inicial e a cena final. E quando eu acordei, daí eu falei, acho que dá uma boa história. Daí foi questão de trabalhar o enredo, o meio do livro. Desde criança, lia Turma da Mônica, série Vagalume, e fui crescendo no meio dos livros. O meu sonho era trabalhar de alguma forma com literatura. E até antes de pensar em ser escritor, eu tinha um sonho até de, de repente, ter uma livraria. Porque imagina, ficar lendo livros o dia inteiro, isso é uma delícia. Não sei se quem é dono de livraria faz isso. Mas o meu sonho era esse. Só que para você ter uma livraria, você precisa de um investimento maior e tal. De uns tempos para cá, eu comecei a pensar por que não escrever. Porque eu gosto tanto de livros. E eu acho que eu sei contar uma história legal, consigo desenvolver. Então, cerca de quatro anos atrás, mais ou menos, eu comecei a pensar nisso. Há dois anos atrás, eu tive esse sonho e falei, essa história realmente dá certo. Porque não adianta só você querer escrever, você tem que ter uma ideia que fique legal no papel. Escrever só por escrever, eu acho que tem que tomar cuidado. Então, meu sonho de se tornar escritor é mais recente um pouco. Rodrigo se prepara para ir à sua primeira Bienal Internacional do Livro como escritor. Acredita ser importante estimular o gosto pela literatura desde cedo e que o incentivo na cidade contribui para o desenvolvimento cultural. A expectativa é, primeiro, é divulgar a minha obra, conseguir fazer com que mais pessoas conheçam o livro. Acho que esse é o primeiro. E também é conhecer, porque desde que eu comecei esse trabalho de divulgação, depois que o livro foi publicado, eu tenho conhecido muita gente do meio. Escritores, blogueiros que fazem resenhas dos livros, editoras. É muito legal, é muita gente com o mesmo gosto que você. Todo mundo adora livro. E as pessoas nutrem esse gosto em comum que torna o papo mais agradável, mais gostoso. Então, a gente conversa muito pelo computador, pelo Facebook, internet. Só que é raro a gente conhecer pessoalmente tanta gente assim. Acho que a expectativa também é essa. É você desenvolver esse círculo de amizades pessoalmente. Porque a partir do momento que você conhece cara a cara, é melhor ainda. Dia 25 de julho é o dia do escritor. João Ubaldo Ribeiro, Rubem Alves e Ariano Suassuna, ícones da literatura nacional, nos deixaram. Suas histórias são inspiradoras para os novos escritores e também um legado importante da nossa cultura. Deixo saudades, primeira coisa. E acho que o legado deles é indiscutível. São importantíssimos na literatura nacional. A gente está lutando tanto para divulgar, para crescer. E eles já passaram por isso e foram muito bem sucedidos nisso. Todos os três, infelizmente, deixaram. A gente até entende, é o ciclo da vida. A morte faz parte. Não tem como fugir. Eles partiram, infelizmente. Mas a forma de homenagear é lendo suas obras, é divulgando. É não deixando esquecer. Daqui a um mês já passou. Não, vamos sempre lembrar, vamos sempre homenagear de alguma forma. Vamos ler, vamos discutir sobre as obras. Vamos conversar. Acho que é isso que eles gostariam que acontecesse. Nós ficamos tristes. São perdas. Mas eles eternizaram tudo o que eles pensavam através das palavras. E isso fica para sempre, né? Acontece, neste final de semana, a terceira edição do Mega Expo Regional Noivas e Debutantes. Mais de 40 empresas participam do evento. Além da mostra de produtos e serviços, o público ainda poderá assistir a desfile de noivas, apresentações musicais e palestras sobre tendências e novidades do setor. A exposição será no pavilhão da Viber, neste sábado e domingo, das 2 da tarde às 10 da noite. A entrada custa R$ 3,00 e toda a renda será revertida para o FUNSOL. O frio veio para ficar e ainda promete agasalé a todo mundo durante o final de semana. Então vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias. Nesse sábado, a previsão é de chuva em áreas isoladas da cidade. O céu deve ficar encoberto, mas o sol aparece em períodos curtos. Máxima de 22 graus e mínima de 11. Já no domingo, o sol desaparece e o céu fica nublado durante todo o dia. Deve chover também em algumas regiões da cidade. A temperatura fica entre máxima de 23 graus e mínima de 11. E a chuva deve cessar somente na segunda-feira. A previsão para o início da semana é de sol entre nuvens. A temperatura sobe, máxima de 25 graus e mínima de 13. E no próximo bloco, Secretaria da Educação cria recursos para pais acompanharem o desempenho dos alunos na escola. Mais detalhes daqui a pouquinho. Fique por aí. A Secretaria da Educação disponibilizou um novo recurso para os pais e responsáveis acompanharem o desempenho escolar dos alunos. A Secretaria da Educação disponibilizou no site da Prefeitura de Indaiatuba o boletim escolar online. Desde o dia 15 de julho, pais e responsáveis podem acessar as notas de estudantes do 1º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino. Para visualizar o boletim, basta entrar no site da Prefeitura e clicar em Secretarias e órgãos. Depois, clique em Educação e Acompanhamento Escolar. É preciso inserir os dados do aluno. Se os pais não tiverem essas informações, como o número de registro do aluno, o RA, devem se dirigir à Secretaria da Escola e fazer a solicitação dos dados. A ferramenta exibe notas, frequência e gráficos comparativos das notas do aluno e das médias da turma. As informações serão atualizadas bimestralmente ao longo do ano letivo. Os alunos da Rede Estadual também podem acessar o boletim através do site gdaenet.edunet.sp.gov.br.boletim. O sistema é o mesmo e é preciso preencher os campos com as informações requisitadas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3801-9191. A Orquestra de Indaiatuba se apresenta amanhã na Câmara Municipal. O concerto vai apresentar obras de Félix Mendelson, Astor Piazzola e César Guerra Peixe sobre a regência de Paulo de Paula. A apresentação começa às 8 da noite e a entrada é gratuita. Além disso, o final de semana está com programação para toda a família. Confira agora a nossa Agenda Cultural. Fala pessoal, tudo bem? Toda sexta-feira é dia de trazer o que de melhor acontece em Indaiatuba em nossa Agenda Cultural. Amanhã de manhã, o Casarão Pau Preto estará aberto para a Feira de Troca de Livros. O evento, que é gratuito, começa às 9 horas e tem como objetivo estimular a leitura. Então leve sua obra de literatura em bom estado e troque por outra, de seu interesse, que esteja disponível no local. Um pouco mais tarde, começa a segunda edição do Sábado Cultural da Nipom e Companhia, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Serão várias atrações para toda a família. Entre os destaques, vários artistas e escritores locais, além de apresentações de dança, música, workshops e exposição de desenhos, quadros e fotografias. O evento é gratuito e começa às 11 horas da manhã e vai até às 4 da tarde. E no sábado, também é dia de festas julinas. Isso mesmo, no plural. O Gahadim promove pela primeira vez a Festa Julina da Associação. O objetivo é angariar fundos para a manutenção de cadeiras e rodas dos atendidos pelo grupo. Várias entidades participarão com suas barraquinhas e haverá sorteio de brindes, além de animação com músicas típicas. Anota aí. A festa começa às 5 da tarde, na rua Helena Tomasi, nº 53, no Jardim Remolusope. E a outra festa julina, que anima o sábado à noite, é da União Protetora dos Animais de Rua, a Upar. A festa já é bem famosa e aguardada na cidade e vai acontecer no campinho da Escola de Futebol Cruzeiro, perto do Campos 1 da FIEC, no Jardim Regina. A festa começa às 5 da tarde e a entrada custa só R$ 5,00. Todo o valor arrecadado será para a manutenção da entidade, que cuida de mais de 150 animais de rua. Mais informações pelo telefone 981397414. E no domingo, dia 27, acontece mais uma edição do projeto Tardes do Roque, na Concha Acústica do Parque Ecológico. A partir das 6 horas da tarde, várias atrações vão ajeitar quem passar por lá. Entre elas, as bandas Dark Smile, Dr. Mars e Krusty. Por hoje é só, mas confira estas e muitas outras dicas no meu blog, fabioalexandre.blog.br. Uma ótima semana a todos! E agora a gente confere as manchetes do principal jornal que circula amanhã na nossa cidade. Jornal Tribuna de Indaiá Menores capotam carro roubado e são apreendidos. Sai e deixa de usar represas particulares. Primavera volta a campo em busca de liderança. E nesse domingo, Primavera joga aqui em casa, no estádio Ítalo Limongi. Às 10 da manhã, o time de Indaiatuba enfrenta a portuguesa Santista. Atualmente, o Fantasma está em primeiro colocado no Grupo 11, com 3 pontos que foram ganhos no jogo da semana passada contra o Vocém. E chega ao fim mais uma edição do Indaiá Notícias. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e nos vemos segunda-feira com mais notícias da nossa cidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus